Em Rio Preto a campanha também foi prorrogada. E a gente termina a edição de hoje com imagens ao vivo da Avenida José Munia, uma das principais de São José do Rio Preto. Um abraço. A gente se vê amanhã às 10 para 7 da noite. Até lá. Legenda Adriana Zanotto